Eu falei recentemente sobre o mercado fonográfico, que antigamente a gente só vendia CDs e tinha todo um esqueminha de como se vendia música e isso tudo foi sacudido com a internet. Hoje em dia o mercado fonográfico ainda tá tentando se achar pra saber qual é a forma ideal de se lançar música, lançar músicos, artistas de sucesso. Isso pode ter dado uma desaquecida nas vendas, mas não necessariamente na vontade das pessoas de fazer música. E nesse meio tempo, me vem Lucas e Lutilismo e ele lança uma musicaça. Pesadíssima, maravilhosa. E aí veio toda essa discussão. Caraca, é isso? Os influenciadores serão os novos músicos ou vice-versa? Músico agora pra fazer sucesso tem que ser um influenciador? Ah, que saco, a internet veio pra estragar. Os músicos vão ter que fazer isso também, fazendo isso aqui lá pra se promover. Pessoa querida, o mercado da música sempre foi assim. Você que não reparou.